Fala estipeiros, tudo certo? E finalmente a NVIDIA atendeu aí a pedido de usuários que utiliza o Salesforce Now Mobile, nessa nova atualização 6.0.8, trouxe aí um recurso muito bacana que tem no PC, mas ainda não tinha no mobile e dessa vez tem. Vocês estão vendo aí como que o aplicativo mobile ficou bem legal, deu algumas versões pra cá, ele tá bem parecido com a versão de PC, né? Tá com um layout muito bonito, muito fácil acesso, né? Pra você procurar seus jogos, diferentes gêneros também, enfim, ele tá basicamente a mesma coisa do PC, a gente vem aqui nos três pontinhos, né? E vem em configurações, você pode perceber que a versão tá 0.8, né? A gente pode descer aqui, ó, tem várias configurações, quase idêntico à versão de PC, cara, você pode vir aqui, controlar a qualidade de transmissão, você vem aqui personalizado, escolhe o servidor, no caso aqui a ABA, né? Mas também dá pra usar o americano, aqui você vai escolher a taxa de bits máxima, você pode achar automático ou personalizado igual à versão de PC, você pode puxar aqui até o máximo, se a sua internet conseguir alocar tudo isso, tem também resolução, você pode escolher vários tipos de resoluções, que é muito bacana pra vários tipos de aparelho, taxa de quadros, você pode escolher desde 30 a 60 FPS e também ajustes de condições adequadas de rede, marcar ou desmarcar, tem também a possibilidade de você jogar com dados móveis. Isso aqui pra muita gente já conhece, né? Mas o que realmente interessa é quando você realmente entrar dentro do jogo. Eu peguei e entrei no jogo aleatório aqui só pra demonstrar como que você vai acessar as estatísticas e outras coisas que tem aqui nessa versão. Quando você entrar em jogo, qualquer jogo vai funcionar, tá? Você clica nessa flechinha que tá aparecendo aqui no canto superior esquerdo e tem aqui a logo da Steam, no caso a loja que você vai estar acessando, né? A plataforma. Eu abri um jogo qualquer aqui na Steam, então ele vai aparecer a Steam, mas se for a AppGames vai aparecer o logo da AppGames, enfim, assim por diante. Também tem o ícone ali do teclado pra você digitar e acessar algumas coisas, o ícone do Gamepad, o microfone e agora você clica nesses três pontinhos que estão aqui e aqui tem a opção de sair do jogo, múltiplos controladores, alterar layout do teclado, já feedback e aqui vai aparecer estatísticas. Isso aqui não tinha nas outras versões, chegou agora. Então você vai clicar aqui e agora vai aparecer ali, ó, qual que é a placa de vídeo que você vai estar utilizando. No caso aqui apareceu uma GTX 1060, que é a Abia, né? O FPS do jogo, o FPS da Stream e o ping que você vai estar pegando, além também do servidor. Só que eu estou achando um pouco meio bugado. Ele era pra aparecer maior, talvez, né? Ele tá cortando ali alguns pedaços, talvez eles vão corrigir isso aí, porque na print lá que eu tirei também, que eu tirei não, que eu recebi lá do grupo do Zap, tava meio esquisito também. Mas enfim, pode ser que ele se ajeite conforme as atualizações futuras. Mas isso aí é o que vocês estão vendo agora, isso aqui não tinha presente, o que pra muita gente pode não ser útil, útil, mas pra muita gente pode ser útil pra você acompanhar. Caso você quer ver o quanto que tá de ping naquele momento, você quer fazer algum teste, você quer ver o FPS, por exemplo aqui, como é uma GTX 1060, ela é meio fraquinha pra rodar alguns jogos. Então, isso aqui serve mais pra monitoramento. Deixa eu ver se tem como mexer aqui, quem sabe aparecer de uma forma melhor. É, infelizmente não tem como não. Tá complicado. Ah, deixa eu ver aqui, múltiplos controles, não. Alterar layout do teclado, que seriam os controles, ok. Enfim, não tem como mexer por enquanto nesse layout aqui não. Pode ser que tenha no menu, mas também não achei nada lá. Enfim, só tem a opção de ativar e desativar. Questão de qualidade e tudo mais, eu não posso opinar muito porque meu celular é 2.4 GHz e ultimamente tá meio esquisito pra jogar de Força Now e também a Xcloud, né? Acho que eu preciso trocar de celular. Mas, ultimamente o de Força Now Mobile tá ficando bacana, assim como a Xcloud também. A experiência tá sendo bem bacana pelo que eu tô acompanhando, pelo feedback. Faz muito tempo que eu não testo de Força Now Mobile, eu trazia bastante vídeo sobre isso, mas ultimamente eu não tô testando mais por causa disso. Depois que eu atualizei meu celular pra o Android 11, se não me engano, meu celular ficou muito doidão, né? O modelo meu é um A20, né? O Samsung A20. Sei lá, tá pior pra usar o de Força Now, tá pior pra usar o Xcloud, mesmo ativando o modo avião, enfim, não tá legal. Não sei nem que jogo que é esse aqui, cara. O jogo abriu até em chinês aqui, coreano, sei lá, ou japonês. Mas, enfim, é isso que vocês têm agora. Estatísticas, coisas que não tinha no mobile, agora tem. E se você curtiu, comente aqui embaixo o que você achou disso, dessa implementação. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o seu sino e deixa seu like para mais conteúdos de cloud game e etc. Tecnologia no geral, né? Um abraço, até mais e até o próximo vídeo. Valeu, falou!